Música A maior festa do planeta está chegando no Rio de Janeiro e com ela muitos foliões já estão preparados para curtir o carnaval com bastante energia pelas ruas da cidade e também na Marquês de Sapucaí. Neste ano de 2024, os cuidados nutricionais são ainda mais importantes. Visto que a onda de extremo calor causada pelo El Ninho, esse fenômeno natural que vem aquecendo as temperaturas a partir do oceano, tem maltratado, especialmente a população do Rio de Janeiro. Durante esse período é muito comum as pessoas exagerarem, tanto no excesso de comida, mas principalmente no consumo de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque o tempo apede isso, a folia, o momento de festejar, de brincar, principalmente porque a gente viveu um período aí que a gente ficou sem carnaval, ficou sem poder se divertir. Então a gente percebe que todo tipo de evento, festa, alegria, as pessoas estão vindo com tudo e nesse tudo também vem o exagero, o excesso na comida e no consumo de bebida alcoólica. E aí existe o que os especialistas chamam e que a gente conhece como o elevado gasto energético. E nesse caso, a gente sabe que a hidratação é essencial para todos os cuidados com a hidratação, para curtir essa folia, esse carnaval, para que você possa aproveitar de maneira saudável. Da Universidade de Castelo Branco, o CB em Foco, hoje, é sobre alimentação no carnaval. Porque você é o que você come, neste episódio, você vai poder entender melhor o que acontece com o corpo humano quando extrapola excessos, além de receber dicas para aproveitar o carnaval de forma mais saudável. A nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema é a professora Roberta Tavares, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e mestra em ciências da nutrição. Ela vai conversar com a gente mais detalhadamente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. E eu vou começar com uma pergunta bem básica, assim, mas que eu acho que interessa a todos. Beber água. Tem gente que não gosta muito de beber água, porque tem dificuldade em beber água. E é de outras coisas, né? Mais saborosas. Mas beber água, principalmente durante a folia, qual a importância de manter esse água? É de extrema importância que a gente consiga se manter hidratado durante o período da folia e fora do período da folia também. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que o nosso corpo consiga regular a temperatura, visto que a gente enfrenta altas temperaturas nessa época do ano. Então, assim, para que a gente consiga manter um corpo hidratado, bem disposto, um corpo responsivo, a gente precisa hidratar de forma adequada. E aí, as dicas que eu costumo dar para os meus pacientes, falo isso em sala de aula também, é que a gente não precisa focar na quantidade total que a gente precisa de água. Por exemplo, um ser humano precisa de mais ou menos 35 ml por quilo de peso corporal ao dia, tá? Pontinha fácil da gente conseguir fazer. Digamos por hipótese que, para isso, você precisa tomar 2,5 litros de água ao dia. Se você focar nesse de 2,5 litros de água num período curto, acaba se tornando muita coisa. Mas se você pensar que você fica 15, 16 horas por dia acordado e fracionar isso ao longo do dia, vai dar o quê? Algo em torno de 200 ml por hora? E aí acaba não ficando tão difícil. Além disso, a gente pode usar as estratégias de saborezar a água com rodelas de limão, rodelas de laranja, folhas de hortelã e acaba ajudando no processo da hidratação. Mas durante a folia, as pessoas pensam nisso? Não pensam. E, de repente, se a gente parar para pensar, de repente, para a gente conseguir tocar melhor essas pessoas, a gente pode dizer o seguinte. Muitas vezes, pelo alto consumo de bebida alcoólica, as pessoas acabam fazendo desidratação. E é pela desidratação que acontece o quê? A ressaca. Então, se a pessoa tiver a preocupação de conseguir beber água, de se hidratar melhor durante o período da folia, ela vai conseguir driblar com os sintomas da ressaca. Eu costumo ouvir muito, quando você está bebendo, está numa rodada, numa balada, tomando chope, bebe água, intercala com água, vinho para cada taça de vinho, um copo de água, para cada chope, um pouco de água. Existe uma maneira correta de você se hidratar consumindo bebida alcoólica? A gente não tem uma conta fechada, mas é interessante que a cada um copo de bebida alcoólica, você faça o consumo de um copo de água justamente para conseguir manter esse equilíbrio da hidratação. Muito bem, fica a dica. E em relação à questão do estômago vazio? Ah, eu fiquei de ressaca, pegou mais rápido, eu fiquei de porre porque eu bebi sem comer. Isso também é muito comum a gente ouvir, a população tem muita dúvida em relação a isso. O que acontece quando a pessoa consome bebida alcoólica de estômago vazio? Há uma absorção maior do álcool. Então o interessante é que a gente consiga fazer refeições leves antes de ir para a folia. Claro que, né, não vamos sentar para comer uma feijoada antes da folia, porque não vai dar muito certo. Então o ideal é que a gente faça o consumo de um lanche leve, né, sanduíches naturais, frutas. Mas é importante a gente se atentar para fazer isso dentro de casa. Atualmente, né, com as altas temperaturas é bastante complexo a gente, de repente, parar na rua para fazer o consumo de, por exemplo, sanduíches naturais que podem ter na sua composição. Queijo, maionese, que acabam, de repente, perecendo um pouco mais rápido por conta das altas temperaturas. A mesma coisa serve para frutas e principalmente as verduras. A gente precisa de bastante cuidado quando a gente pensa em consumir esse tipo de alimento na rua. Porque a gente pode não ter uma higienização adequada. A gente sabe que também é um período que ocorrem muitas gastroenterites, que podem ser virais ou não. Então é interessante que a gente faça consumo, um lanche que seja mais leve antes da folia. E, principalmente, que seja, preferencialmente, na verdade, que seja feito em casa ainda. Uma coisa que eu tenho percebido, professora Roberta, é que, por exemplo, nas minhas andanças pelos camarotes da Sapucaí, é que no cardápio os camarotes servem muito, claro, tem frutas também, mas servem muito pasta, massa e alguns feijoada. Principalmente os camarotes que recebem, que têm um grande apelo do turista estrangeiro. Eles oferecem a feijoada durante o carnaval, na folia. O que acontece com isso? A pessoa que está lá bebendo, que tem um grande acesso à bebida alcoólica, compra feijoada de madrugada. Não é o ideal, não é a melhor opção. Mas, é claro, no início da sua fala foi colocada a palavra exagero, e é bem por aí. Trazendo até para um outro aspecto na nutrição, eu sempre digo o seguinte, nenhum alimento de forma isolada vai ter o poder de te engordar ou de te emagrecer, por exemplo. O que vai determinar é a forma como você se comporta frente a esses alimentos, né? É interessante que se a pessoa está com muita vontade, nossa, eu gostaria muito de comer essa feijoada, que ela faça o consumo, mas ela faça o consumo em uma quantidade que seja um pouco menor, para que não pese e ela não venha a se sentir mal. Uma outra dúvida muito comum, falam, recomendam sobre a alimentação ideal, a reeducação alimentar, que está sendo muito trabalhada hoje em dia, todo mundo está em busca dele, ou um espaço ideal de refeição para quem quer manter, fazer uma reeducação alimentar? Na verdade, a gente defende, a maioria dos nutricionistas defendem, ou deveria ser assim, a gente olhar para cada um de forma individualizada, né? Então, eu tenho pacientes que eles conseguem fazer cinco refeições ao dia e gerenciar a fome de uma forma muito coerente, muito correta. Se acreditavam antigamente de comer de três em três horas. Porém, a gente observa que ficar muito tempo sem comer acaba trazendo uma dificuldade em gerenciar fome. E aí, quando a gente sente fome, eu costumo dizer que fome não é boa conselheira, porque quando a gente sente fome, a gente nunca pensa num prato salado. Então, o ideal é que a gente consiga gerenciar fome de forma para que a gente consiga fazer isso e fazendo várias refeições ao longo do dia. Então, assim, pelo menos café da manhã, almoço, lanche e janta deveriam fazer parte da rotina dos seres humanos. Professora, nessa onda, nessa procura da alimentação saudável, da dieta ideal, da busca pela melhor forma de se alimentar, existem duas formas que a gente vê, os nutricionistas recomendam, alguns apostam, outros não. Eu, particularmente, tenho muito interesse e curiosidade em relação a isso. Alimentação de três em três horas e o jejum intermitente. Funciona? Quando deve ser feito? Bom, o que acontece? A gente tem inúmeras estratégias alimentares para que a gente consiga o emagrecimento. O emagrecimento vai existir quando a gente tem um déficit calórico, tá? Ou seja, eu preciso comer menos do que aquilo que eu estou gastando, certo? Então, o que acontece? O jejum intermitente vai ser somente mais uma estratégia para que a gente consiga atingir esse déficit calórico. Assim como a low carb, assim como a cetogênica, assim como a própria reeducação alimentar. O emagrecimento vai acontecer se eu consigo esse déficit calórico. O jejum intermitente vai se conectar muito mais justamente pela vida da pessoa. Por exemplo, eu acordo muito cedo para ir trabalhar e parar para tomar um café da manhã fica um pouco mais difícil para mim. Ou, Roberta, a minha vida inteira eu nunca gostei de tomar café da manhã. Então eu posso ficar sem ele? Percebe que é totalmente individualizado? O que funciona para mim pode ser que funcione para o outro ou não. Então é interessante que a gente tenha essa conversa no momento da consulta para entender o que melhor se encaixaria na vida daquela pessoa. E a gente abraçar isso no momento do tratamento. Mas não vai ser mais ou menos eficiente o jejum intermitente. Ele é apenas mais uma estratégia para que a gente consiga atingir o déficit calórico e então chegar ao objetivo. Mas o importante é que seja sempre acompanhado por um profissional. Sempre acompanhado por um profissional, com certeza. Até porque é importante que esse paciente, ao sair do jejum intermitente, ele saiba como bem aproveitar a sua janela de alimentação. Não adianta eu ficar 20 horas sem comer e comer um boi depois. Exatamente. Então é interessante que a gente também saiba como trabalhar a janela de alimentação. Por isso a gente precisa de um profissional adequado acompanhando o paciente. Voltando à folia, carnaval que se aproxima, diabéticos tipo 2, que querem pular, querem aproveitar o carnaval, devem seguir algo diferente na dieta, em alguma dieta específica? O que a senhora orienta, recomenda para o diabético que vai se quebrar na folia? Bom, o diabético, aquelas outras dicas que nós já demos, né? De fazer um lanche leve antes de sair de casa. Manter-se hidratado também vale para esses pacientes. Mas o mais importante é que eles também consigam se alimentar durante a folia. Por exemplo, tem pessoas, né? Um indivíduo saudável, de repente ele vai fazer esse lanche de manhã e ele vai conseguir ficar o dia inteiro sem comer, né? Mantendo-se somente à base da hidratação. E ele não vai se sentir tão mal. O paciente diabético, ele já tem essa peculiaridade. Ele precisa de uma atenção maior com o intervalo de alimentação dele. Então, seria mais interessante que esse paciente tivesse em mãos alguns pequenos lanches que ele pudesse fazer no meio da folia. Muito bem. Eu fui para o bloco, me gastei, me joguei, aproveitei bastante. E o que comer no pós-bloquinho? Depois do bloquinho. Esse momento é tenso, né? Por que ele é tenso? Justamente porque é aquele momento que a fome chega. E a fome, como eu disse anteriormente, ela não é boa conselheira. O que as pessoas fazem pós-bloquinho? Vão para o fast food. Então, assim, não é o interessante. O interessante é que você consiga, de fato, sentar e fazer uma alimentação que seja completa. Ou seja, o que precisa ter nesse prato? A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína, a gente precisa de micronutrientes. Ou seja, a gente precisa lá das saladas, legumes, verduras, né? Para que a gente consiga repor, então, toda a energia que a gente gastou nesse período de folia. Fica a dica. Os foliões que estamos preparando já estão nos blocos. Professora, você não falou de um tema muito interessante também, muito comum, que eu acredito que seja um grande vilão ou não, pela questão da obesidade, do sobrepeso. Que a correria do dia a dia, a característica dessa sociedade, que você muitas vezes acaba tendo que comer na rua. Então, essa correria faz com que muitas pessoas realmente procurem alimentação mais rápido, né? Os fast food. O que a senhora recomenda para quem, de fato, precisa se alimentar na rua? Você sabe que, com a minha experiência de consultório, eu posso afirmar que a minha grande preocupação, ela não está nas grandes refeições. Porque, por mais difícil que seja, a pessoa consegue, em restaurante, né? Self-service, encontrar um arroz, feijão, um franguinho grelhado, um alface, um tomate. Então, assim, de forma bem simples, é possível, nas grandes refeições, você manter uma boa alimentação. Só que, infelizmente, as pessoas têm o hábito de pular o lancho da tarde. Eu vejo, em linhas gerais, que as pessoas vão muito bem. Elas fazem um desjejum em casa ou no trabalho, mas fazem. Elas conseguem, muitas vezes, levar o almoço. Só que, dali por diante, é que mora o perigo, né? A maioria das vezes não se programa para conseguir levar um lanche da tarde. E aí, muitas vezes, acaba escapando para o fácil. E o que é o fácil? O fácil é o salgado, o fácil é o Guaravita. Bom, o fácil, ele sempre vai nesse sentido, né? O biscoitinho que está ali do lado do café, que, geralmente, não é um biscoitinho adequado. E aí, as pessoas viram e falam assim, nossa, mas eu quase não como e estou engordando. As pessoas esquecem de densidade calórica. O que é que significa isso? Vamos lá. Muito se fala, por exemplo, que para emagrecer, basta fechar a boca. E o caminho não é por aí. Na realidade, a gente precisa fazer escolhas adequadas. Vou dar um exemplo, assim, bem forte. Três biscoitinhos recheados, vamos pegar aí, em torno a depender do biscoito, 250 calorias. 250 calorias tem três biscoitos recheados que não vão te nutrir e não vão te saciar. Então, a gente tem aquela fome noturna, fazendo com que você coma muito mais à noite ou acabe fazendo pedidos de fast food. Em contrapartida, se a gente pega meio quilo, meio quilo de melão, eu não chego a 150 calorias. Observa o quão diferente é. Então, o interessante é que as pessoas comecem a fazer melhores escolhas. Às vezes, eu até convido meus pacientes a fazerem o seguinte, olha, vamos esquecer, vamos esquecer o papo de dieta, vamos parar de pensar em quantidades. Mas vamos começar a pensar em fazer boas escolhas? Se cada vez que você sentar para fazer uma refeição, você começar a pensar dentro desse cenário que eu tenho. Por exemplo, a nível universidade, nós temos uma cantina. É possível a gente comer um misto quente, inclusive de queijo Minas, que é um queijo mais magro. Inclusive de mussarela, que também é um queijo magro. Então, a gente consegue fazer boas escolhas. Eu acho que o nosso propósito precisa ser esse. Começar a pensar em fazer melhores escolhas cada vez que nós formos nos alimentar. E a melhor escolha certamente não passa pelos ultraprocessados. Com certeza não. Qual a sua observação sobre essa questão? Que é fácil, é agilidade, mas... A minha principal observação sobre é o mesmo trabalho que dá para desembalar, dá para descascar. Não é? Muito bem, professora. Fica a dica. É entender que precisa fazer boas escolhas. Exatamente. Professora, muito obrigada. Agradeço imensamente a sua participação. Obrigada. Espero que a senhora volte em outros episódios. Bom, eu quero agradecer o convite. Espero estar aqui outras inúmeras vezes, porque eu acho que a nutrição é a base da nossa saúde e qualidade de vida. E eu tenho certeza que no mundo de hoje a gente tem muita informação bacana veiculando, mas também muitas informações que não são reais, não são verídicas. Então, fico feliz de estar aqui e gostaria de estar outras muitas vezes para a gente poder desmistificar algumas coisas acerca do tema. Obrigada. Bom, esse foi o UCB e Foco, podcast exclusivo da Universidade do Pastelho Branco, que está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação e roteiro de produção de Diana Almeida e Elza Galazães, direção e edição de áudio Bruno Sileno. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.